Quem nunca se viu numa situação, quando você conhece uma pessoa Você começa a encontrar essa pessoa em todos os lugares, em todas as situações E aí já era, é hora de se entregar Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando discretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando o sinal que tá querendo te amar É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando o sinal que tá querendo te amar E o meu tá dando o sinal que tá querendo te amar Jorge Matheus Jorge Matheus Aí já era